Bom dia galera do Tuto! Hoje é terça-feira, 4 de junho de 2019, são 7 horas e 25 minutos. Estou aqui de frente, PA da Gondígio, vou fazer uma filmagem aí, mostrar para vocês. Eu espero que vocês gostem. Falou, um abraço aí. Inviação Santa Teresinha. E aí galera, esse carro aqui é urbano aqui da cidade. Está aí no Fortinópolis. Via Shopping. Aí galera, esse carro chegou na cidade de Frey Inocentes. Carroceria, carroceria da Caio. Aí galera, esse novo horizonte sumido. Parece de vez em quando, não pode perder a oportunidade de fumar. Aí galera, esse carro aí, ó. Horário das 8 da manhã, vai para BH. Tem agora dois carros, São Terezinha. E aí, ó, dois carros, São Terezinha. E aí, ó. E aí, ó. 2 carros de Santa Terezinha Leito total Almenara Turismo Mais um carro de Santa Terezinha Esse ai vindo de Breja Albinha Aí galera Esse carro da aviação São Suí Chegando em São José do Sofira O cortijão ta chegando e ele vai entrar no IPA Ele vai descer Essa Suí vai até lá na frente Faz o vetor Vamos acompanhá-lo Essa aqui gente É a BR116 Ta Conhecido também como Sons do Morro Esse aqui galera é o carro da Santa Terezinha Que ta indo pra Goiães O horário de 8 horas da manhã Salda rodoviária as 8 Ta indo pra Goiães Lá embaixo ta vindo só Suí Vai entrar direito Esse caminhão ai pra atrapalhar Aqui é o Bom Jesus chegando no evento de Anteano E acabou que o caminhão E acabou que o caminhão me atrapalhou mesmo Olha lá Só Suí Indo pra rodoviária É isso ai Estar indo pro seguro E aquele ali vai sair para Fabriciar Só na guarda E aí E aí Roberto E aí galera Esse carro ai ta indo pra E aí galera O carro do Rio Doce Indo para Juiz de Fora E aí E aí E aí E aí E aí O carro do Rio Doce E aí E aí Galera, viu? É um carro embrasado ali, hein? E parece a Mirim. Isso aí, a Mirim. Vamos bater com o Lê, tá muito longe. 14 horas, São Paulo. É, tá aí pro Nordeste. Mais um carro da Santa Terezinha. De manhã, essa Terezinha aqui arrebenta. Melquides. Carro voladarense indo. Carro da Rio Doce e do São Zé de Vendas. Talvez a gente consiga identificar onde estão vindo. Rio Doce está vindo de... São Zé de Vendas. O São Zé de Vendas está vindo na Cipra e Aidã. E esse carro do Pontíteo, Valadares, sai às 9 horas, Valadares, pra Mantena. Prefixo, 12.485. Galera, tá chegando um carro aí da... São Paulo, Maceió. São Paulo, tem um carro aí da Cipra e da Vvez. hora da Conquista E aí galera, tá vindo agora um Saritu Tá chegando de Goiães Começar às 6 horas da manhã de Goiães Chegando em Valadares Aí galera, tá vindo aí mais um Gontijão Vai de guerra Governador Valadares E Patinga Prefixo 12.540 Ele Nacional está para sair E aquele ali que a pintura da São Geraldo está para sair também Vê se está vindo o Rio Doce aí Vamos ver se dá para identificar a linha É o Flotone Tá vindo o Flotone Vai passar na rodoviária Embarque, desembarque E vai seguir para a Caratinga Aí galera, mais um Gontijão chegando Tem o Flotone BH Saiu 7 horas O Flotone Está indo para Belo Horizonte 7h10, perdão Pois é? Vem ficar bem Vem ficar no Flotone Segunda Não Prozent Vai, galera É o carro do nacional que está indo para Maceió A capital do estado De La Goa Ah galera É o carro do nacional que está indo para Maceió É o carro do nacional que está indo para Maceió Esse carro aí está indo para a rodoviária, fazer o horário 10 horas para Belo Horizonte, capital do nosso estado Vai com Deus Já vou almoçar aí, olha Aí galera, são 9 horas e 50 minutos, preciso ir embora E agradecer a todos os órgãos que têm curtido, divulgado no meu canal Deus abençoe vocês todos aí, falou Um abraço Tchau Tchau